E aí pessoal, agora ó, muita gritaria, olha lá ó, os bombeiros tentando tirar o pessoal aí por fora, aqui na avenida Ayrton Senna, olha só, o Corpo das Atas transbordou, virou um rio só, agora tá baixando o corpo, a água lá passou por cima, alcançou aqui ó, olha lá atrás. Tá na metade do muro, olha só, os bombeiros e a polícia tentando dar apoio ao pessoal, os moradores dessa vila aqui. Olha pra vocês verem. A água passou.